CONFERREDOS Estamos aqui Na minha casa Brizando E aqui Estou com um célebre e ilustre Sr. Juvenal Juventus Vogo Paulo Leirinho Sr. Juvenal Muito aonde você estar aqui É muito prazer por estar aqui Eu Fosse bem mesmo Eu Desculpa, desculpa Focque em mim aqui Eu não sei saber em um Eu tenho que falar porque eu sou presidente do São Paulo Futebol. É uma arapuca com o presidente falecido do São Paulo Futebol Clube. Aqui neste ano de 2018, aliás, eu vou pegar esse cigarro aqui que eu quero acender. Eu com o falecido presidente do São Paulo Futebol Clube. Esta instituição, com certeza. Dois mil anos depois. O São Paulo passa por um processo de renovação. O São Paulo passa por um processo de renovação de elenco. Isso faz sentido. Verdade, São Paulo está entendendo por aprovado. Vai ser dispensado, velho. Porque a gente é quem dispensa. Dispensado. Não somos que nem Corinthians, Palmeiras e essas outras instituições baixas. É mesmo, velho? E aí eu falo São Paulo precisa contratar atletas porque tem dinheiro como Lucas Tenório. Um atleta dele, você é muito complicado. Um craque em futebol. O senhor Samuel Tenório. O senhor acha que o Samuel é iluminati? O senhor acha que o Samuel Tenório é iluminati? Olha, se ele é iluminati... Ou não. Pão! Nós queremos aqui que o cara pegue o copo, deixe aqui e faça isso. Os lindos físicos. Isso é, isso é, olha, porra, tipo... Isso é um campeonato. Isso é o quê? Eu me pergunto. Isso é um whisky? Ele só faz um bico. Fala isso. É um... Aliás, vou sentar a laranja na mão. Não, isso aqui eu só estou usando como microfone. Na verdade, como ele está incorporado aqui... Não dá nada a figura aqui, mano. Tá ligado? Ele estava incorporado aqui, tá ligado? Tipo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Fica. É um patrinho, mano. Falei, mano. Falei, puta, mano. Tá ligado aqui, mano. Essa primeira vai com o peito, hein, mano. Tá grande? Bateira, um pouco. É isso aí, galera. E, ó... Beijo no coração de vocês, Rodrigo. Falou. Isso aí. É o Inácio. É o Marapuca. 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 Obrigado.